Fala meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos aqui com um videozinho um tanto diferente porque Saiu aí o benchmarking do Black Myth Wukong, onde essa ferramenta a gente vai poder testar E pra ver como é que o jogo vai rodar no PC O meu PC, ele não é um PC parrudão, tá? É um PC que me supri, mas ele não é, eu não tenho uma placa de vídeo absurda e nada assim Tipo assim, a minha é uma 3060, que é a placa inclusive de vídeo hoje mais utilizada na Steam Então vamos ver como é que vai rodar na maioria dos hardwares tecnicamente, né? Claro que temos processador e etc, né? Mas a gente vai ver aqui em relação a uma placa que é um tanto popular, né? Então acho que é interessante a gente ver A gente pode aumentar o brilho, eu não sei se vai ter alguma coisa visual Eu vou falar que eu não fiz ainda nada do tipo aqui ainda, tá pessoal? Estou vendo agora, tá? Ó, eles vão fazer coleta de dados aqui, tá? Eu acho Para continuamente uma experiência de usuário otimizado melhorar a qualidade de serviço O Game Science coletará e analisará dados relevantes Então tipo, eles estão coletando dados também de benchmarking Isso é interessante para otimizar um jogo, né? Não sei o quão útil seria isso para a empresa, mas é legal, vamos lá A setinha do jogo Boa galera, vamos começar a nossa gameplay de Black Mythil Brincadeira, vamos lá Não parece uma telinha de gameplay? Em breve jogaremos, né? Eu acho que inclusive o menu vai ser assim Mas enfim, a gente tem as configurações Tá? Vai exibir a taxa de bar, de negócio Permitir coleta de dados, não tem problema Exibição Ah, monitor Janela sem bordas Também é 1080, tá? Que é o meu monitor que a gente vai rodar Limitar a taxa de quadro Não, não Desfoque de... Eu não gosto de desfoque de movimento Mas eu vou deixar Tá? Nitidez FSR A gente pode colocar o DLSS A parte do vídeo não suporta a geração de legal Maravilhoso Ok Raytracing completo Cara, vamos colocar... Não vou colocar nem DLSS, cara Acho que não tem opção, né? Qualidade gráfica Trechos cin... O que é trechos cinematográficos? Trechos cinematográficos É o que? É o mais brabo de todos? Tá Vou colocar no Ultra E depois a gente vai testando outras configurações Vamos ver No Ultra com DLSS ativado Tá? Eu não sou o melhor pra fazer configurações de PC, pessoal Mas vamos tentando aqui Tá? Aplicar Vamos voltar E eu acho que a gente já pode fazer o benchmark, né? Vamos? Depois a gente vai testando outras configurações aí pra ver Aí vai o jogo e crascha Tipo, não vai nem rodar Ele vai craschar quando abrir É uma coisa que acontecia muito comigo Eu lembro que eu ficava assim Tinha um sitezinho que a gente usava muito Can you run it? Você via se o jogo podia rodar ou não Né? E aí você... Ixi, ó Já ficou abaixo de 30 FPS aqui no Ultra, hein? 3060 chorando, hein? 3060 chorando, hein, galera? 3060 está Ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Aqui no cantinho que eu ia falar não Help me! Podia lançar uma demozinha nesse benchmark aí pra gente? Sei lá, só pra lutar com um inimigo Pra gente ver como é que é o movimento do Wukong Tristeza, hein? Tristeza, hein, GameSize Podia, hein? Tô muito animado pra esse jogo, cara Podia ter uma demo? Ah, tem uma criaturinha aí, ó Caraca, 26 FPS, maluco É, ó Ultra, se você tem uma 3060, esquece Tá? Esquece Inclusive É, eu acho que aqui não mostra Eu achei que ia mostrar que ele não mostra Olha Caiu pra 23 agora Eu vou deixar aqui embaixo as minhas configs, tá? Minhas configurações do meu PC Só pra vocês terem um padrão Porque Vocês sabem a placa de vídeo Mas vocês não sabem As outras configurações, tá? É, ó Mesmo com o DLSS Na 3060 No Ultra Não funciona Não roda bem Vai ter que ser no Al Agora eu tô muito curioso pra testar com o Ray Trace Ele vai crashar no Ray Trace No Ray Trace E no cinematográfico, cara Tô muito curioso Tá, ele fica rodando isso aqui Ele vai me dar um resultado final Vamos esperar pra ver, né? Mas tivemos a mínima aí Que eu pude olhar De 23 FPS 23 FPS É um sofrimento É um sofrimento aí, né? Agora que É o clássico, né? Você pega Deixa eu ver como os FPS estão bons Você vai e você olha pro céu, tá ligado? Então, ó Vamos lá Tivemos a média de 29 FPS Ai, que tristeza No Ultra A máxima 35 A mínima foi 11 Caraca, eu tava conversando e eu não vi A mínima foi 11 FPS Tá Ah, aqui tem as minhas configurações, pessoal Eu não preciso colocar, então, ó 3060 Um Ryzen 9 59006 Eu preciso trocar essa placa de vídeo, né? Preciso, né? Minha RAM Minha memória RAM Gelas sem bordas No Ultra Tudo no Ultra DLSS Essa geração de quadros, cara Eu não sei por que não tá ativa Eu não lembro o que que Se isso Isso aqui que são Não são uns perfis, né? De Enfim De qualidade e tal, né? Mas, enfim Vamos Sair do benchmark Vamos testar um benchmark agora Eu vou colocar no médio Tá? Que eu acho que no médio vai rolar bem Eu espero Pelo amor de Deus, né? Eu vou colocar no médio Depois do médio só temos o baixo Deixa eu só ver se aplicou Eu vou pular, né? Pro resultado agora Já que a gente já viu o primeiro Aparente ver o último resultado Aí Ai, vamos Por favor O médio, pelo menos Se não rodar Constante acima de 30 FPS Eu tô ficando preocupado, mano 60 FPS Beleza No médio ele fica 60 Acho que não vai cair pra mais de 30, né? Ah Tem momentinhos aqui Só voltando aqui Que ele para um pouquinho No Nos 60 FPS Cai um pouquinho nos 60 Vou falar pra vocês Que olhando assim Eu não senti uma diferença Muito absurda Do médio pro ultra Tá? Não sei nos personagens ali Mas Eu sinceramente Eu não A olho nu assim A não ser que coloque lado a lado Mas olhando assim Me parece bonito Do mesmo jeito, tá? Ok, ó Aqui Já no médio A gente teve um resultado muito bom Tá? 64 FPS Máximo de 79 E a mínima Ali ficou em 50 FPS Tá? Pra mim foi bom O médio tá legal Agora eu tô curioso Eu vou ver no alto Que eu acho que no alto Ele vai manter os 40 FPS Na minha opinião Vamos testar E aqui tá o resultado, né? Do nosso benchmark Já utilizando o alto No alto, cara Ele manteve a média de 50 FPS Com a mínima de 39 E a máxima de 60 Foi melhor do que eu imaginava Na minha opinião Então Na minha 3060 aqui, né? Se o jogo manter totalmente igual Esse benchmark Durante toda a gameplay Pra mim Vai ter que ser no alto Onde a gente vai jogar É a melhor performance do game Tá? Tá? Eu acho que tá dentro do esperado Eu não lembro Quanto são as configs As specs que o Black Myth pede Tá? Mas Ok Eu tô de boa com isso aqui De acordo Com a plaquinha que eu tenho Eu estou aceitando E só pra gente finalizar Vamos testar agora Com tudo no talo Que é pro negócio Explodir meu PC mesmo Vamos explodir o negócio aqui Né? Eu tô curioso Eu quero ter aqui Que é esse cinematográfico Mano Acho que vai ficar 15 Chutem aí Quantos acham que vai ficar? Eu acho que vai ficar 15 FPS O negócio, mano Eu acho que vai ficar Mas Às vezes não, né? Às vezes a gente se surpreende Aí, né? Vamos lá Trechos cinematográficos Ele não explica O que que são trechos cinematográficos Mas as configurações atuais Excedem a recomendada E podem causar Problemas de desempenho Tá escrito aqui já Então a gente sabe O negócio é pesado Raytracing completo Sim Nível de Raytracing Ih, meu filho É Raytracing ultra, papai Tá Isso Isso aí, ó Hum Beleza Vou deixar o DLSS? Vou, né? Tá Acho que vou deixar assim Vou deixar assim Beleza Ó Essa aqui As recomendadas FSR pra mim Ele tá recomendando FSR Curioso Né? E no alto, tá? Vou deixar no DLSS Raytracing completo Ele recomendou Raytracing completo Tá? E no alto Interessante, tá? É... Mas vamos lá Vamos lá Vamos rodar Tudo 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 no brabo Tudo no brabo Aplicar mudanças E aí, galera? Quantos FPS? Quantos FPS? Eu acho que vai ser 15 Eu acho que vai rodar 15 FPS Meu Deus Ai, meu Deus Caraca 25 24 Pô, jogável, hein? Jogável, ó Filmes são 24 FPS, galera 27 FPS 20 Cara, aí, ó Chegou a 30 FPS 100% jogável Jogável Cara, vou te falar Não tá ruim Eu esperava menos Tá, vai ter uns... Tem 3 que é mais pesado, né? Vai cair pra baixo do vídeo Mas eu esperava 15, cara Esperava 15 Temos 25 22 agora E temos o resultado Galera, vou falar pra vocês Eu esperava pior, cara 24 FPS Tudo bem Não é jogável, né? Nesse modo aqui Mas 29 FPS Na mínima de 20 FPS Tá É isso daí, tá? Em terço Rodou Rodou, né? É, rodou Dá pra jogar Dá pra jogar, né? Jogava Jogava muito assim Antigamente no 299 É isso daí, meu povo Pelo esse benchmark aqui, cara Eu não achei o jogo Tão mal otimizado, né? A maioria dos jogos Realmente eu não consigo jogar 100% no Ultra Sem ter um Às vezes um desempenho Um pouco prejudicado No alto Ele rodou Bem dentro do esperado Ali, né? Ficando mais do que eu pensava Tá? Ainda temos, tipo Drivers Que o meu driver Eu não sei se é o último Que tá aqui Eu acho que ainda não tá O atualizado Então ainda deve ter Um ganho de desempenho Pelo benchmark Eu achei Bom o jogo assim Parece estar otimizado, né? Vamos ver quando sair Os outros trechos, né? Porque aqui Pô, a gente tá num trecho Com cenários e tal Eu quero ficar quando tiver inimigos Bicho, partículas Eu acredito que esse FPS Vai cair mais, tá? Tô falando aqui por achismo Eu acho que sim, né? Eu não sei se esse benchmark Ele puxa tudo Porque pra mim Ele só tá renderizando Em cenários, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se você testou Qual que deu aí na sua placa E se foi o mesmo sofrimento Que o mesmo E é isso Um beijo, um abraço Um beijo, um bom Até a próxima E tchau, tchau